E aí você que tá aí ó, do outro lado da telinha, belezinha? Tô voltando hein, já tô fazendo uns testes ali, como diz o meu amigo, acho que é o Sérgio, vou colocar aqui na tela aí, que eu tô colocando vídeos em pequenas doses. Mas não se preocupe, vai chegar vídeo melhor, deixa eu só concluir certinho o processo aí de adaptação no serviço aí, ainda não tô podendo fazer uns vídeos, porque tô em treinamento e tal, e Nanim vai ser cegonheiro sem terra, depois eu explico tudo como funciona. Vamos fazer uma etapa aí de uns vídeos legais, mas como tem muito comentário aí que Nanim fala demais, deixa aquele like chucrutado, compartilha o vídeo, vou soltar aí a nova vinheta aí ó, deixe seus comentários aí galerinha, deixa o comentarinho pra ver se ficou legal a vinheta, Se não ficou vocês, deixa o comentário também pra ver se eu melhoro ela, mas ajuda aí, tá bom? Hoje é domingão, tô em casa, amanhã eu viajo, hoje é dia 10 de março de 2019, por volta de umas 16 horas, eu já vou soltar o vídeo mesmo, então vai ser, esse vídeo vai ser imediato. Belezinha? Deixa aquele like chucrutado pra Nanim, tá bom? Eita bagaceira, a moleque que deu rim! Ah, vocês estavam com saudade, né? Mas é isso aí, belezinha? É isso aí, vou rolar a vinheta aí ó, não esqueçam hein, deixe seu comentário, compartilhe, você que não é inscrito, se inscreva para a nova temporada de vídeos de Nanim na Cegonha, tá bom? Tudo de bom! Fui! É isso aí, deixe seu like, gostaram? Não esqueça do comentário, pelo amor de Deus, tá bom? Tudo de bom, fui!